Oito municípios do Amazonas estão em situação de risco para a dengue e febre chikungunha, segundo o novo levantamento rápido de Aedes aegypti para a dengue Ulira. A informação foi divulgada nessa quinta pelo Ministério da Saúde. Outras 13 cidades, incluindo Manaus, estão em estado de alerta. Até agora, 1.286 casos de dengue foram registrados no Amazonas. Uma redução de cerca de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Hoje, feirantes da Manaus Moderna, a maior feira do estado, receberam oficialmente a concessão pública para trabalhar no local. Hoje foi a primeira etapa de entrega dos termos de permissão de uso para feirantes da Manaus Moderna. 100 trabalhadores receberam a carteirinha de feirante. Depois de 22 anos, essa é uma grande conquista para o xalom. Agora nós estamos mais respaldados, né? Que o pessoal queria mexer com a gente, queria tirar. Agora não, agora a gente vai dormir tranquilo. Hoje é isso, senhoras e senhores? Tudo legal agora. Os feirantes beneficiados com a concessão passaram por um processo de atualização cadastral e não apresentaram nenhuma pendência com a Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento. Nós estamos nos alinhando à legislação, mas principalmente fazendo valer os direitos dos feirantes de toda Manaus. Até maio deste ano, todos os feirantes devem receber a permissão. Eles vão poder ficar no local até 2023, mas esse prazo pode ser prorrogado até 2028, dependendo das negociações da Prefeitura com o Ministério Público. Depois de uma discussão muito proveitosa e muito honesta, chegamos a um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta, envolvendo todos esses entes, envolvendo a Prefeitura, portanto a Secretaria de Feiras e Mercados, envolvendo o Ministério Público e envolvendo os feirantes. Esse TAC, eu repito, ele foi construído, não foi uma solução que caiu do céu. Serão nove etapas com cerca de 100 feirantes cada uma. O processo, que começou na Feira da Manaus Moderna, vai se estender para as 47 feiras da capital. Só na Manaus Moderna são 900 feirantes. A próxima feira a ser beneficiada é a do Parque 10. A travessia perigosa de algumas avenidas de Manaus tem feito vítimas. Em menos de um mês, duas pessoas morreram atropeladas só na Avenida Constantino Neri, que agora vai ter limite de velocidade na faixa azul, reduzido para 50 km por hora. Avenida Brasil, André Araújo, Torquato Tapajós, Grande Circular e Cosme Ferreira. O que elas têm em comum? São consideradas as avenidas mais perigosas da cidade. Nessas vias, não é difícil encontrar pessoas se arriscando na travessia. Segundo a Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito, esse é um dos principais fatores que contribuem para o número de vítimas. Nós tivemos o caso de algumas pessoas idosas que morreram. Mas a grande parte de atropelamentos com vítimas fatais são jovens, que eles calculam mal. Eles vão atravessar, veem o carro e calculam mal e saem correndo. Então, por algum motivo, qualquer velocidade é difícil de você calcular o transeunte e acaba sendo vítima. A poucos metros da faixa, pessoas se arriscam, uma após a outra, sem se preocupar com os carros. Você sabe que é perigoso? Sei. Não tem ponte aqui perto, tem uma faixa ali perto. Na verdade, é um pouco de preguiça de andar para lá. Aqui é mais rápido. É errado, mas é mais rápido. Porque a faixa de pedestre é ali, ó. E tem casos piores. Na André Araújo, por exemplo, mesmo com a passarela, a cena é a mesma. Mas em casos raros, há quem se arrependa a tempo. É a melhor forma para evitar acidente? É a melhor forma para evitar acidente, por causa que eu ia fazer o errado. E eu fiz o certo. Um desculpa aí. Uma tentativa para reduzir os casos de imprudência do pedestre é feita por esta equipe. São agentes de educação de trânsito do Manaus Trans que acreditam na conscientização como ferramenta eficaz de mudança. Em primeiro lugar, procurar uma faixa de pedestre. Então ele estende o braço na direção do fluxo de veículos e aguarda a imobilização do veículo por parte do condutor. E só atravessa quando os veículos estiverem parados. Apesar da distância ser de aproximadamente 200 metros entre uma faixa e outra, nem sempre o pedestre costuma passar por ela. Semana passada, duas pessoas foram mortas aqui na avenida Constantino Nery, tentando atravessar a rua fora da linha de segurança. E para tentar diminuir os riscos, agora a velocidade permitida, que antes era 60 km por hora, vai ser reduzida para 50. A mudança irá valer apenas para a faixa azul da avenida. A fiscalização deve ser realizada com a ajuda de radares portáteis e sinalização implantada a partir deste sábado. Veja daqui a pouco o esquema de segurança em Manaus para as manifestações populares que marcam o fim de semana em todo o Brasil. E mais, Caixa Eletrônico é alvo de bandidos no PAC do Alvorada. É o quarto caso registrado só este ano aqui na capital.